Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com vocês sobre a relação entre o consultor de alimentos e o manipulador de alimentos, a equipe que trabalha ali no estabelecimento do seu cliente. Essa relação é extremamente importante para o resultado do processo, então vamos falar sobre isso hoje, tá? Amanda tá aqui, Eliane, Daiane, Ana Luíza, quem mais? Edilene, Restaurante Aquários, Afran, Viviane, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Luana. Me conta aqui de onde você é, para eu saber de onde você está assistindo o nosso meio-dia, esse nosso encontro no intervalo do seu almoço aí, para você aprender sobre consultoria e já aplicar aí no seu trabalho. Olá, Benaia, seja bem-vinda também. Então vamos lá. O manipulador de alimentos, ele é considerado uma peça-chave extremamente importante para o funcionamento dessa cozinha, né? Para o funcionamento de todos os processos, na verdade. Sem o manipulador nada acontece, né? Não adianta ter o gerente, ter o dono, se a equipe não está ali pronta para fazer o dia começar a acontecer, essa cozinha trava. Então, eles são extremamente importantes. Eles serão essenciais para o andamento do seu processo de consultoria também. Então, eles são somente importantes para o funcionamento do estabelecimento e para o andamento do processo de consultoria. Olha só, pessoal de Natal, Rio de Janeiro, João Pessoa, Mato Grosso, Simão Dias Sergipe, olha, o Brasil inteiro aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos e se tiverem dúvidas, pode ir deixando aqui nos comentários. Então, é super importante que a gente tenha muito respeito pelos manipuladores de alimentos, que a gente saiba ouvir o que eles têm para nos dizer. Afinal, eles estão ali todos os dias, eles conhecem a rotina do estabelecimento de core, eles sabem tudo o que acontece ali, eles têm muito a contribuir com o processo. No meu processo de consultoria, eu trabalho com uma consultoria humanizada. O que seria isso, Mayara? Onde a minha atuação ali, ela está muito relacionada ao respeito, à empatia e também a uma troca muito positiva com a equipe. Então, eu não começo o processo de qualquer jeito, eu começo o processo com uma interação entre consultora e equipe, onde eles possam me conhecer, onde eles possam tirar dúvidas, onde eles possam entender o objetivo do meu trabalho ali. Quem é aluno da imersão sabe exatamente como essa primeira visita acontece, eu dou todas as orientações e a gente tem muitos debates positivos das nossas alunas falando Mayara, depois que eu fiz a primeira visita desse jeito, tudo mudou, minha relação com a equipe mudou, o processo vai de outra maneira, porque esse primeiro contato faz toda a diferença. Sabe aquela frase de que você só tem uma única chance de gerar uma primeira boa impressão? Então, a gente não pode perder essa única chance que nós temos, né? De já começar uma relação com essa equipe de respeito, de parceria, de empatia, para que nós possamos trabalhar juntos. Eu não estou ali para mandar neles, eu não estou ali para apontar erros deles, eu estou ali para trabalhar junto com eles, para que esse estabelecimento tenha melhores processos, para que esse estabelecimento cresça, para que esse estabelecimento tenha passe e credibilidade para o cliente através de todas as suas operações. Então, nosso trabalho é em conjunto, eu não sou melhor do que eles, eu não estou ali para, de maneira nenhuma, tornar essa relação uma relação de alguém superior a alguém, ou de alguém que sabe mais do que alguém, mas estamos ali para nos ajudar. Eu tenho interesse que eles façam as coisas corretas para que o meu trabalho dê certo e eles poderem contar comigo para que realmente esse processo seja o mais harmonioso possível, o mais gostoso possível, né? Então, esse primeiro contato é muito importante. E durante o processo de consultoria, nós precisamos trabalhar não só na questão de apontar falhas e dizer para eles o que eles têm que fazer de correto, mas o processo de orientação de uma equipe envolve primeiro a gente entende quais são os desafios ali, depois a gente treina essa equipe, depois a gente caminha junto com eles para que eles possam sentir o nosso apoio, a nossa orientação e depois a gente delega no sentido de, agora eu entendi que eles sabem fazer essa atividade sozinhos e eles podem, então, caminhar ali nessa função, nessa operação tranquilamente porque eles sabem agora o que fazer, né? Eu não posso exigir de uma equipe fazer algo que eu não ensinei, que eu não treinei, que eu não supervisionei, que eu não apoiei, né? Eu preciso só cobrar de fato algo depois que eu já entendi que essa equipe está preparada para realizar aquela atividade com muita segurança, eles não têm mais dúvidas, eles já encaixaram aquela atividade na rotina. Então, o trabalho do consultor é fazer o processo, principalmente de implantação de boas práticas, que é um dos processos mais complexos no sentido desses ajustes, né? De comportamento, de adequações e tudo mais, de fazer isso realmente caminhar da forma esperada. Então, essa parceria entre consultor e equipe faz toda a diferença. Eles poderem tirar dúvidas sem ter nenhum tipo de receio, eles poderem contar dos desafios do dia a dia, sugerir melhorias, porque eles estão ali todos os dias, eles conhecem o processo melhor do que a gente. Então, eles poderem sugerir melhorias e isso faz com que a gente abra, né, esse canal de comunicação entre consultor e equipe para que a gente preste atenção naquilo que acontece quando a gente não está lá e a gente possa trazer as melhorias de acordo com essas situações que eles vão nos pontuando, que eles vão nos trazendo, né? Então, processo de consultoria, para ser um processo eficiente, precisa sustentar essa relação positiva entre consultor e equipe. Além disso, o consultor precisa saber dar bons feedbacks e elogio, gente, a gente sempre vai dar em público, porque isso faz bem para todo mundo. Agora, qualquer orientação ou qualquer chamada de atenção, quando necessário, a gente faz em particular. A gente chama esse colaborador, conversa com ele, entende o que está acontecendo, fazendo um feedback positivo no sentido de que a conversa seja no final positiva, no sentido, não que eu vou só elogiar, mas no sentido de eu vou pontuar o que é bom, eu vou verificar o que está acontecendo em relação àquilo que não está funcionando, eu vou entender o porquê que esse colaborador não está conseguindo aplicar aquilo que a gente já ensinou e a partir daí a gente vai começar a observar essa função de novo. Então, não é chamar atenção, não é apontar erro, não é ficar dando bronca em público, não é ficar dando ordens, né, como se você fosse uma general numa cozinha, porque isso não funciona, gente. Isso não funciona. As pessoas, elas gostam de ser ouvidas, elas gostam que a gente entenda o porquê, que a gente se preocupa em saber o porquê. Então, não é eu falar só por que isso não foi feito, é eu entender não só da questão da operação não ter sido feita, mas o que aconteceu naquele dia. Teve algum imprevisto? Essa pessoa não estava bem? Essa pessoa não entendeu como fazer? Essa pessoa teve que ocupar o lugar de um colega que faltou? Qual foi o contexto, né, daquela situação para que aquela operação específica não fosse feita? Então, entender o contexto, entender o porquê, o que está por trás do porquê aquela operação não foi feita, é o primeiro passo antes de a gente questionar, antes de a gente brigar, antes de a gente, né, querer dar uma bronca. A gente não está no estabelecimento onde a gente vai dar bronca, a gente está ali para ser a pessoa que vai orientá-los, direcioná-los. Você é a pessoa onde eles vão entender que podem contar na hora de tirar uma dúvida, de solicitar uma orientação. Então, esse processo de parceria entre consultor e equipe faz toda a diferença. Então, primeiro eu tenho que quebrar esse gelo de início, né, de mostrar para eles a importância do meu trabalho ali, o quanto que eu preciso deles, que nós estamos ali para trabalhar juntos. O segundo ponto é a gente treinar, direcionar, apoiar para depois delegar, entendendo que eles entenderam a atividade e também dar bons feedbacks. feedbacks, né, feedbacks que tenham o objetivo de entender a situação, a gente juntos pensar numa solução e, claro, eu sempre pontuar aquilo que esse colaborador já faz de bom, né. Então, não é um feedback de chamada de atenção, de dar bronca, é de juntos a gente pensar numa solução para aquela questão que não está funcionando ainda muito bem. E, claro, sempre que possível, trabalhar com premiações. Todo mundo gosta de ser reconhecido, todo mundo gosta de ser valorizado, todo mundo, como a gente, como profissional da liderança, gosta de ser reconhecido e valorizado, a equipe também gosta. Então, você, junto com a liderança, pensar em formas de premiações, quando a equipe está cumprindo com o combinado, quando nós estamos alcançando objetivos em relação ao processo, de ser um processo realmente onde todo mundo ganha, né. O estabelecimento ganha com as melhorias, o dono e os gerentes ganham com um processo mais bem definido e uma cozinha mais eficiente, mas a equipe também ganha, porque, ao corrigir os erros, são reconhecidos e são valorizados. Se você é aluno da imersão, a gente tem uma aula só sobre isso, de premiações, de como que a gente faz feedback, de como que a gente lida com um colaborador mais resistente. A gente tem um módulo só sobre manipuladores para melhorar a sua relação com essa equipe e, consequentemente, os resultados com o seu processo. Quando o consultor tem uma equipe que caminha junto com ele, o processo vai muito bem, os resultados são surpreendentes. Eu tenho um caso para apontar que foi de uma colaboradora que me marcou muito. Quando eu estava atuando num estabelecimento como consultora e eu estava prestes a me casar, né, elas organizaram entre elas um chá de cozinha para mim e eu ganhei bolo, eu ganhei um monte de presente, eu ganhei uma toalha bordada com o meu nome do meu marido, sabe? E eu fiquei tão feliz porque a nossa relação era tão boa, era uma parceria tão bacana, mas mesmo assim eu não esperava, né, eu receber esse mimo, esse agrado. Eu tenho vários outros exemplos para dar, mas esse me marcou por ser um momento muito especial da minha vida e elas se preocuparam, né, de alguma forma, em participar e me homenagear ali, fazer algo que me deixasse feliz. Então, assim, a nossa relação com o manipulador pode sim, deve sim ser uma relação boa, uma relação saudável, uma relação de todo mundo se ajuda e o processo pode ser um processo tranquilo, um processo feliz, né, porque existe esse respeito, existe essa parceria mesmo entre consultor e a equipe. Então, eu espero ter te dado boas orientações aqui e se você quer aprender mais sobre consultoria, sobre implantação de boas práticas, trabalhar com esse processo de adequação, atendimento à fiscalização sanitária, consultoria é uma área que tem crescido muito, gerado muitas oportunidades para os profissionais da área de alimentos. Te espero, então, até lá!